Não venha repetido, hein? Olha o óculos, olha o óculos, olha o óculos, hein? Olha lá, olha lá, olha lá! Opa! Vai, agora vai porque tá muito frio! Vamos tomar um café, porque tá frio. Frio demais. Você é algum idiota por acaso? Vagabundo! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são muito tops, meus amigos. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá frio pra cacete, mano. Paraná, Paraná, o bagulho é louco, mano. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos falar sobre jogadores em destaques, Chelsea e Manchester City. Então, bora, rapaz! Bom, meus amigos, já vim direto aqui no PES Hub. Esse aplicativo aqui vai estar aqui na descrição. Só você clicar, vai direto pra Play Store, beleza? Hoje eu quero fazer um negócio sem enrolação, beleza, galera? E já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza, meus amigos? Bom, deixa eu ver aqui. Qual desses jogadores aqui que eu quero? Logo de cara, óbvio que eu quero o Agüero, né? O Agüero é excelente, galera. Eu jogo com ele normal e ele é muito bom. Bom, o Ederson também eu quero ele. Melhor do que o meu Oblak, eu acho. Eu acho que é melhor que o meu Oblak, eu acho. O Tamand também... O Tamand, não sei. O De Bruyne eu já tenho. Não sei se é a mesma coisa do que eu já tenho. E o resto não... Pra mim tanto... Eita, mano, mano, mas tem um aqui, ó, Bernardo Silva. Hum... Esse eu quero. Esse eu quero. Na verdade, assim, do Manchester City aqui, a galera é tudo do 10, né, mano? O mais fraquinho aqui é o quê? O 95? O 94, que é o Fernandinho. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho certeza que eu vou tirar o Fernandinho. Do jeito que eu sou pé frio, rapaz. Você é louco. Beleza, galera? Manchester City, show demais. Muito bom. Vamos ver aqui agora do Chelsea, né? Beleza. O Chelseaão da massa tá aqui. O William. Temos aqui o Marcos Alonso. Lateral Direito. Temos também o Goleiro ali. O Kepa, né? Meio fraco. Temos aqui o Jorginho. O Jorginho é bom, cara. O Jorginho é bom. Temos o Kanté. O Kanté, cara... Eu tenho ele, mas eu confesso pra vocês que eu não gosto, galera. Não gosto, mano. Acho que eu tenho uns três Kanté. Destaque, mano. Não curti, mano. De verdade. Temos aqui o Zagueiro também. Esse Zagueiro aqui é muito bom. Esse Zagueiro aqui, ó. 96. E temos aqui o Meio Campo também, 98, mano. Caraca, brother. Que isso, mano. 98, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver esse garoto aqui. O que ele tem de bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Vamos ver. É bonzinho. Deixa eu colocar naquele Zagueiro do Monster City pra gente ver, rapaziada. Não, não é Zagueiro não. É Meio Campo também. O Bernardo Silva, né? Olha, já vem com umas especificações aqui bem legais aqui. E vamos ver. Hum... Excelente, mano. Caraca. Se viesse esse aí, eu tava... Eu mito, hein, galera. Eu mito, hein. Muito bom. Beleza, então, rapaziada. Então, vamos lá para o PES Mobile. E vamos lá ver as novidades também que tá rolando lá. Beleza? Tamo junto. Bora lá. Muito bem, meus amiguinhos. Chegando aqui, a gente já tem aqui logo de cara o Match Day, né? Que voltou aqui e tal. A gente vai participar. Lembrando que esse Match Day aqui, rapaziada, vai valer moedas em dobro, né? Então, a gente já tá ganhando aqui 200 My Clubs aí. No caso, a gente finaliza. Cara, eu tô jogando muito pouco o Match Day, galera. Por quê? Tô jogando muito pouco o Match Day porque o Match Day tá muito bugado, cara. Eu passo muita raiva jogando o Match Day. É... Cara, tá muito... Você dá um toque dois dias depois do cara toca. Então, tá bem complicado, mano. Por isso que eu dei uma parada de jogar Match Day. Mas, cara, como eu preciso de moedas, vou tá finalizando aí o Match Day, tá? Temos aqui também o Open Challenge, né? Deixa eu ver aqui o Open Challenge rapidão, galera. Rapidinho. Deixa eu ver. Ah, beleza. Volta aqui no número 1. Tranquilo. Já fechou, então. O Open Challenge também dando 50 moedas My Clubs, né? My Clubs não. 50 GP. Então, desafio 1. Se o desafio 2, desafio 3, 50 GP. Isso daqui vocês estão ligados que a gente vai em busca aí das nossas 3 milhões de GP, né, rapaziada? Muito bom. Bom, rapaziada. Se vocês abriram aí a caixa de entrada de vocês aí, vocês irão perceber que tem umas pesquisas aqui meio loucas, né, cara? Temos aqui os melhores jogadores da liga espanhola, os melhores jogadores da liga inglesa, os melhores jogadores da liga da Itália aí, né? Da série A Team. Então, assim, galera. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão tá abrindo aqui, ó. Por exemplo, aqui. Você pode vir aqui e votar, ó. Vocês podem vir aqui e votar. Eu não vou clicar aqui em votar porque senão ele vai lá pro Chrome. Então, eu não quero ir lá pro Chrome. Eu só quero explicar aqui pra vocês. Então, começa hoje, dia 29, vai até o dia 5. No caso, seria, acho que segunda-feira que vem, certo? Então, o que vai acontecer, rapaziada? Vamos supor que uma galera aqui... Esse daqui qual que é, mano? Esse daqui é da liga espanhola, certo? Vamos supor que todo mundo votou aí no melhor zagueiro, exemplo. No Piquet. Então, vai vir Piquet e Stark aí na próxima semana, beleza? Vamos supor. Se você votar nele, não significa que vai vir ele. Vai ser uma votação em massa. Se toda galera votar nele, vai vir ele aí em destaques. Show de bola, rapaziada. Muito top, mano. Beleza, meus amigos? Agora vamos lá para os jogadores em destaques. Primeiro, deixa eu ver aqui esses jogadores aqui que vieram bom. Show demais. Lionel Messi, Lewandowski, Van Dijk, Sergio Ramos, Mané. Beleza. Vamos pesquisar aqui no meu time, ver se veio alguma coisa boa. Porque essa semana aí, meus amigos, é... Quase todos. Eu tenho quase todos aqui. Beleza, meus amigos? Show demais. Vamos lá. Aqui para os empresários, meus amigos. Temos uma box de draw aqui legalzinha, cara. Bacana. Olha só. Temos aqui Neymar. Temos aqui Mbappé. Suárez. Temos o Ederson. Temos aqui também o goleiro Manuel Neuer. Muito bom. E o que nos interessa mesmo é aqui, rapaziada. Como é que você vai abrir? Eita, mano. Tem até uns destaques aqui. Caraca, tem muita box agora, mano. Haja moeda, hein, garotos. Bom, galera. Como eu falei para vocês aqui. Do Chelsea, eu tenho aqui o... O canteiro. Então não me interessa. Ninguém daqui me interessa, na verdade. Mesmo, rapaziada. Ninguém aqui. Ninguém. E daqui do Manchester City, cara. Eu queria muito o Ederson. Goleiro. Primeira vez que o torcedor vai vir um goleiro. Esse Bernardo Silva aqui também me interessa bastante. E o Agüero, né, mano? O Agüero seria uma boa aqui. É... Eu tenho quase certeza que eu vou tirar esse Fernandinho aqui. Eu tenho quase certeza. Temos aqui a continuação dos Iconics, né? Vai durar mais dois dias até quarta-feira que vem. E é isso aí, meus amigos. Sem mais delongas, vamos abrir. Música de suspense. Não esqueça de comentar, galera, qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Nossa senhora. Eu vou gastar minhas MyClub de novo, galera. De novo. Ai, caramba. Tá frio aqui na Ticomora, hein? Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá muito friozinho, papai. Então vamos lá, meus amigos. Deixa eu dar aquela relaxada. Primeiro eu vou dar uma penteada aqui de ver ninguém nesse Bernardo Silva aqui. Eu vou dar uma penteadinha monstra nele, né, galera? Vamos lá. Dá aquela famosa penteada. Beleza, meus amigos. Já deu a famosa penteada aqui no Bernardo Silva. Então vamos lá. Vamos contratar. Vamos clicar aqui. Ai, ai, ai. A música de suspense já está rolando. Vamos lá. Konami, por favor, ajuda nós. Ajuda nós. Vem, garoto. Vem. Será que vai tocar? Será que eu vou colocar o meu óculos? Será? Será? Será, será, será? Ha, 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 garoto. Boca música. Boa, garoto. Esse goleiro é excelente. O Ederson é excelente, rapaziada. Já mitamos aqui, já, velho. Já mitamos. O Ederson, mano, sensacional. É um dos melhores goleiros aí do PES, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, garoto. Oh, que beleza. Que beleza. Ai, eu gostei, neném. Já vai ser titularaço do meu time. Ederson, muito bom. Excelente, meus amigos. Excelente. Já mitamos. Já mitamos. Aquele beijo, Konami. Agora, por favor, hein. Não venha outro Ederson. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Ha, 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 ha. É o óculos da sorte, né, rapaziada? Vou até comer uma bolacha aqui depois dessa. E tomar um café, porque... Mano, né? Nem é cedo, tem que tomar um café, né, mano? Hum. Isso me irrita! Ah, muito bom. Beleza, meus amigos. E agora? Quem que a gente vai querer? Já tiramos o Ederson. Já mitamos. Já mitamos. Vamos tirar quem agora? É... Bernardo Silva ou Agüero? Pode vir qualquer um. Eu tenho certeza que vou tirar o Fernandinho, mano. Isso daí, mano... A Konami falou assim... A Konami fala... Não, a gente já deu um cara bom. Agora vamos dar um cara ruim. O que vai ser o Fernandinho? Vocês querem apostar comigo? Vamos lá. Vamos lá. Música de suspense. Bora lá, meus amigos. Olha só. Escuta o que o Papai da Igreja está falando. Vamos lá. Ai, 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 ai. Será que vai vir Bernardo Silva ou Agüero? Olha o óculos preparando. Olha o óculos preparando. Olha o óculos preparando. Ih, rapaz, não é. É o De Bruyne, será? É o De Bruyne. Eu tenho o De Bruyne? Tá bom. De Bruyne tá bom, tá bom. Tá bom. De Bruyne chega a 97, né? Se eu não me engano. Tá bom, tá bom. Não tá ruim. Gosta a vez do De Bruyne. Eu não sei se esse daqui é melhor do que o meu outro De Bruyne. Mas tá bom. Não sendo repetido. Cara, De Bruyne tem um passe que, pelo amor de Deus, mano. Não é desse planeta. Beleza. Tá show, tá show. Gostei. Dois craques aí. Dois craques. Bom, não vai dar mais pra me contratar ali, galera. Vou ter que dispensar um jogador. Deixa eu ver aqui qual que nós tiramos, né? O De Bruyne. Tá bom, ó. Tiramos, pelo enquanto, aqui entre os quatro melhores. Eu vou lá liberar um jogador, rapaziada. Porque meu time aqui já tá cheio de jogador. Então eu vou liberar um jogador lá rapidão e já volto. Muito bem, meus amigos. Já liberei aqui mais centenas de jogadores, na verdade. Já vai ficar bem de boa aqui. Beleza? É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Agora, último giro. Rapaz, cara, confesso pra vocês que eu quero muito esse Bernardo Silva aqui, mano. Ou o Agüero, cara. O Agüero, a única coisa ruim dele é que ele é muito pequenininho, né? Mas, cara, excelente. Agüero é top. Deixa eu ver como é que tá as especificações. Caraca, Agüero já tá velhinho, hein, mano? 31 anos, brother. Pra você que era mais novo. Mas é excelente, cara. Agüero é muito bom. Ele tem o famoso 360 graus, né, rapaziada? Esse 360 graus aqui, quando você tá de costa pro zagueiro, ele consegue girar no zagueiro. Isso é muito legal. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos aqui, então, no Can Agüero. Eu tenho quase certeza que vai vir em Fernandinho, mano. A Konami me deu dois jogadores bons. Você acha que ela vai dar mais um? Vamos ver. Vamos lá. Olha lá. Música de suspense. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Meu Deus. Não vem arrepetido, hein. Olha o óculos, olha o óculos, olha o óculos, hein. Olha lá. Olha lá. Opa! É o Agüero? É o Agüero? Meu Deus. É o Agüero? É o Agüero? Agüero! Toca! Música, Negretão! Pá, 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 pá. Ô, Negretinho! Ha, 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 ha. Mano, que isso, mano. A sorte sorriu pra mim, papai. A sorte sorriu pra mim. Eu só queria só o Bernardo, mano. Trocasse ali o Agüero pelo Bern... O Agüero não. O De Bruyne pelo Bernardo Silva. Mas tá show demais. Galera, vou dar um giro aqui, ó. É rapidão, rapidão, rapidão mesmo. Porque eu quero o Manuel Neuer, cara. Rapidão, beleza? Vou vir aqui. Vou vir aqui rapidinho. Cadê o Manuel Neuer? Porque não tem o Manuel Neuer ainda. Cadê ele, mano? Aqui, ó. Vou dar uma penteada nele aqui, rapidinho. Eu tenho certeza que vai vir um Bola Prata aqui. Vai vir outros goleiros. Vai vir outro tipo de jogador. Mas não vai vir o Manuel Neuer. Se vir é muita cagada. Vamos lá. 25 mil GP. Vamos lá, meus amigos. Gastando aqui mais 25 mil GP. Vamos ver quem é que vai vir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, da Itália, hein. Hum... Olha lá, hein. Bola ouro do Napoli. Quem será? Lateral esquerdo. Quem será esse garoto? Vou pular aqui logo de cara. É o brasileiro Lucas Leiva. Ih, veio do Dudu do Palmeiras. Olha só. Tá bom. Gostei. Muito bom, rapaziada. Muito top. Muito legal mesmo. Agora vamos lá para o nosso time. Então, está aqui, meus amigos. Agüero já chegou. Top demais. Ó, Agüerão. Vou colocar aqui no lugar do Lucacão. Beleza? Temos também aqui quem mais chegou aqui, rapaziada. Vamos ver quem chegou aqui. É... O De Bruyne e o Ederson. Ederson já vai ser titularaço do meu time. Certo? Ó, não deu. Eita, mano. Já até... Meu time ali, a força ultrapassou, hein. A força ultrapassou. Meu Deus. Beleza, meus amigos. Chegou a explodir a força. E também... Ó, eu já tenho o De Bruyne aqui, ó. Deixa eu comparar para ver se é a mesma coisa, rapaziada. Deixa eu ver. Esse do meu De Bruyne aqui, ele é o nível 18. O que a gente tirou, o De Bruyne que a gente tirou, é nível... Deixa eu ver qual nível será. Nível 19. É, esse aqui parece ser um pouco melhor do que o meu. Beleza, meus amigos? Top demais. Vou colocar o De Bruyne aqui só para dar uma disfarçada. Aí, ó. Só para dar uma disfarçada. Só para dar uma disfarçadinha mesmo. É isso aí. Show demais. A gente mitou. Tiramos aí Agüero, meus amigos. Agüero. Top demais. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Mano, só faltou o Bernardo Silva ali para me colocar no lugar desse rapaz aqui, ó. Do Rosic. Rosic é bom, mas é muito lento, cara. É muito lento. Mas, cara. Top, top. Apesar que eu posso colocar o De Bruyne, né? Posso colocar aqui, ó. O De Bruyne aqui, ó. Show demais. Aí, ó. Fechou. Vou estar evoluindo esses jogadores aqui depois, rapaziada. O Ederson, o Agüero. E vocês vão acompanhar isso, tudo isso comigo nas gameplays aí. Tamo junto, meus amigos. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar qual jogador vocês conseguiram tirar. Não esqueça também do teu like. Tamo junto, meus amigos. Que o Negretão mitou mais uma vez, hein. Tamo junto, meus amigos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. Fui. Fui. Fui.